Quem acha que bar não é lugar para assunto sério, está enganado. O festival mundial tem como proposta divulgar pesquisas científicas fora das universidades, justamente em lugares como este. O Pint of Science aconteceu em duas cervejarias daqui da cidade. Eu acho bem legal a iniciativa porque uma das partes fundamentais na ciência é você poder divulgar. Normalmente essa divulgação que a gente faz científica são em congressos com pessoas da nossa área, mas não para o público geral. Então, na minha área específica, que é a de gravitação, poder falar isso para o público geral é muito importante. Ponta Grossa é uma das 400 cidades participantes. Ele está acontecendo em mais de 24 países, em 85 cidades nesse ano. Ela surgiu em 2012 e a gente está trazendo para o Brasil Ponta Grossa, o primeiro ano. Vamos ver o que está acontecendo. Buracos negros, ciência forense e até ela, a cerveja, foram os temas das palestras do segundo dia do festival. A ideia é essencial porque ele visa tirar o conhecimento da universidade e trazer para a discussão da população em geral. Então, é muito importante isso do conhecimento técnico vir para um ambiente mais descontraído, em que a gente possa bater um bate-papo aí e levar esses conhecimentos para a população de modo geral. Olha, eu sempre tive a vontade de estar em um ambiente assim, descontraído, porque a ciência, ela, na verdade, é um ambiente de ciência acadêmica, ela é um descontraído, divertido, de descobertas, de amor, de paixão, sabe? Então, estaria um evento incrível. Quando eu fiquei sabendo do evento, eu falei, nossa, tomara que tenha em Ponta Grossa. E estamos aí homenageando o professor Mário, tive aula com ele, um excelente professor. E parabéns aos organizadores.